3 a 0, Cruzeiro no momento, sexto colocado desse campeonato brasileiro, retomando seu posicionamento de G6. Claro, vai observar a sequência da rodada, ainda temos cinco partidas nesse domingo de futebol de 15ª rodada, mas fundamental a retomada das vitórias, voltar a vencer, voltar a sua casa e voltar a vencer. Fundamental, baita resultado em Edu Panzi. Não só resultado, né, Cirilo? Desempenho também, isso é a grande notícia. Uma coisa, às vezes você faz um 3 a 0, pelas circunstâncias, falha do adversário, não, o Cruzeiro construiu os 3 a 0 por méritos. É verdade que o Corinthians não vive um grande momento, mas o Cruzeiro fez um jogo muito bom, muito consistente, muito seguro, defensivamente muito seguro, coletivamente funcionando. E se coletivamente você funciona individualmente, os destaques aparecem. E foram alguns destaques na noite de hoje no Mineirão. O William fez um partidaço, um senhor jogo de William. Zé Ivaldo e Marlon jogaram muita bola. A se destacar também, obviamente, Matheus Pereira mais uma vez, o Barreal e Gabriel Verão com assistência e gol. Então, o torcedor tem mais é que comemorar, aqui pra casa buzinando, curtir o momento, 100% de aproveitamento em casa. E aquilo que a gente pedia lá atrás, Cirilo, vem se desenhando. O Cruzeiro tem tudo pra entregar para o novo Cruzeiro uma posição muito digna na tabela. Um campeonato muito bem jogado até aqui. E isso lá na frente pode fazer toda a diferença. Porque o Cruzeiro atual, que não tem tanta qualidade, faz um campeonato absolutamente acima da média. E dali a pouco, o Cruzeiro, o novo Cruzeiro, com muito mais qualidade, vai assumir esse posicionamento na tabela, com uma condição de entregar o time ainda melhor. Então, a perspectiva que se pinta pela frente, e por isso esse torcedor, esses quase 60 mil torcedores hoje aqui no Mineirão, estão desse jeito, em êxtase e animados com o que tem visto e com o que vem pela frente desse Cruzeiro. Se encaixar, tem tudo pra uma reta final de temporada ainda melhor. Vitória, maiúscula, diante de um adversário grande, que não vive um grande momento e com ótimo desempenho, que é a melhor notícia. Grandioso resultado do Cruzeiro, baita atuação. Cruzeiro 100% em casa. Cruzeiro sexto colocado no Campeonato Brasileiro. Alô, torcedor. Bora pro YouTube. Arroba Itatiaia Esporte. Arroba Itatiaia Oficial. Pós-jogo completasso com imagens do Mineirão pra você. Bora pro YouTube da Itatiaia. Comemore, torcedor Celeste. Uma baita vitória, um baita resultado. Grande domingo de futebol na Pampulha.